Chega pra frente, chama as amigas, as que tem disposição Esse é o imbecil, mais revoltado que nunca, cara Vai, para na minha frente pra eu dar uma analisada Geral comentou da sua rabana quebrada Quando bate o grave ela não fica parada Quando bate o grave ela não fica parada Vem, 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 vem com a raba safada Vem, 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 vem com a raba safada Vem, 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 vem com a raba safada Tá na disposição, doordona de cachaça Não quer saber de nada no baile da quebrada Quando bate o grave ela não fica parada Vem, 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 vem com a raba safada Vem, 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 vem com a raba safada Vem com a raba safada É a nova geração, já sabe né Vem, 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 vem Vai, para na minha frente pra eu dar uma analisada Geral comentou da sua raba na quebrada Quando bate o grave ela não fica parada Quando bate o grave ela não fica parada Vem, 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 vem com a raba safada Vem, 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 vem com a raba safada Vem, 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 vem com a raba safada Tá na disposição, doordona de cachaça Não quer saber de nada no baile da quebrada Quando bate o grave ela não fica parada Vem, 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 vem com a raba safada É a nova geração, já sabe né Esse é o VB Silva, mais revoltado que nunca, caralho Vem, 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 vem com a raba safada Vem, 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 vem com a raba safada Vem, 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 vem com a raba safada